Um acidente envolvendo um Camaro e uma motocicleta foi registrado ontem em Apucarana. Imagens de câmeras de segurança mostram aqui como tudo aconteceu. Isso foi em uma das principais avenidas lá do município de Apucarana. Pode rodar as imagens aqui do Camaro que atingiu essa motocicleta. E quem levou a pior foi a jovem que estava conduzindo a moto. Na imagem é possível ver que ambos os veículos seguiam no mesmo sentido pela Avenida Curitiba, lá na região do bairro Barra Funda de Apucarana. Também dá para perceber que a moto invade a pista contrária. A jovem foi socorrida por uma equipe do SEAT e também encaminhada para o Hospital da Providência, lá no município de Apucarana. Imprudência, né, gente? Entrou no sentido contrário da pista, aí é imprudência. Quanto a isso, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê?